Se crês em Deus Se crês em Deus, por mais que te meassem os anúncios do pessimismo com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. Se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás a solidão ou tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação, ante golpes e injúrias que se te projetem na estrada, porquanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes, muito mais necessitados de bondade e proteção do que de fé e censura. Se crês em Deus, jornadearás na terra sem adversários. De vez que, por mais que se multipliquem na senda aqueles que te agridam ou menosprezem, aceitarás inimigos e opositores à conta de irmãos nossos, situados em diferentes pontos de vista. Se crês em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te erguerás cada dia na certeza de que dispões da bendita oportunidade de comunicação com os outros, desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar, entender e servir. Se crês em Deus, caminharás sem aflição e sem medo nas trilhas do mundo, por maiores surjam perigos e riscos a te obscurecerem a estrada, porquanto, ainda mesmo à frente da morte, reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo, além de provações e sombras, limitações e mudanças em plenitude de vida eterna.